É Recife Notícias Ora certa, são sete horas, vamos então para as notícias no Primeiro Jornal a abrir os destaques desta edição. A revisão da legislação relativa ao poder local deve ser reintroduzida na agenda parlamentar. Quem o diz é o líder do grupo parlamentar do MPD, Paulo Veiga. A Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina promete cumprir o mandato até o último dia, uma declaração no discurso direto de ontem à noite. O Presidente da República promete utilizar a sua influência pessoal para fazer valer a gestão das reservas da biosfera da Cplp, uma promessa assumida ontem à tarde na abertura do segundo encontro da Rede de Reservas da Biosfera. O Comitê de Pilotagem dos Programas de Conservação da Biodiversidade em Cabo Verde recomenda a certificação no sector das pescas, o envolvimento de pescadores e restaurantes. A consulta pública para a subconcessão dos serviços portuários decorre desde ontem e deve ficar concluída no dia 11 de abril. O declínio da Europa em termos económicos e de valores e, em contrapartida, o florescimento do mercado africano são causas que tendem a estimular os imigrantes a equacionar o retorno, ideia desenvolvida pela gestora Nadeilene Lopes Soares, que deixa a Bélgica para se instalar em definitivo em Cabo Verde. Serviços estatais franceses, alvo de ataques cibernéticos de intensidade sem precedentes. São os títulos, o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O primeiro barco a utilizar um corredor marítimo entre o Chipre e a Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária ao território palestiniano partiu hoje cedo do porto cipriota de Larnaca. O navio pertence a uma organização não gubernamental espanhola, Open Arms, que transporta 200 toneladas de alimentos que vão ser distribuídos na Faixa de Gaza pela organização World Central Kitchen, que já tem instalados na Faixa de Gaza mais de 60 unidades de cozinha. Ataques dos Estados Unidos no Iêmen, UTIs ameaçam escalada durante o ramadão. As forças norte-americanas anunciaram na noite de ontem para hoje que destruíram um drone subaquático e mísseis balísticos antinavio numa série de ataques contra posições dos rebeldes UTIs e Iêmenitas que ameaçam intensificar as suas operações no Mar Vermelho durante o ramadão, isso em apoio à população de Gaza. Num comunicado, o Comando do Médio Oriente dos Estados Unidos disse ter realizado seis ataques que destruíram o drone subaquático e 18 mísseis balísticos antinavio em áreas do Iêmen, sob controle UTI, depois de disparar na direção de um navio no Mar Vermelho. O navio Pinóquio, propriedade da Singapura, e que tem a bandeira da Libéria. A revisão da legislação relativa ao poder local deve ser reintroduzida na agenda. A questão vai ser abordada com os autarques do norte do país no decurso das Jornadas Parlamentares do MPD, Jornadas Descentralizadas, em São Vicente e em Santo Antão. O líder do grupo parlamentar do MPD assegura que, além da escultação dos autarques, o PCV vai ser contactado em busca de uma consensualização dos diplomas que exigem maioria de dois terços. Paulo Veiga advoga que o momento que antecede as eleições autárquicas é o mais adequado. Nós consideramos que não poderia ter melhor ambiente, até porque, se fizermos a reforma antes das eleições, os novos autarques terão novas condições e melhores condições para implementar os seus programas após as eleições. Portanto, seria de todo bom fazer as alterações e introduzir as inovações agora para entrar em vigor com os novos autarques que vão começar após as eleições que serão provavelmente em novembro ou dezembro. Com impacto no orçamento do Estado de 2025. Exatamente. Até porque, como as eleições serão novembro ou dezembro, até eles também poderem já contemplar com as novas perspectivas e poder ter um orçamento já de início de ano, de início de mandato, contemplando as reformas. E o ambiente entre os grupos parlamentares propicia? Penso que é de interesse de todos. Eu penso que nenhum dos grupos parlamentares, nenhum dos partidos que vão às eleições, vão para não ganhar e querem criar as melhores condições, para os seus candidatos, caso forem vencedores. Portanto, eu penso que aí temos algo em comum e de interesse de todos. As jornadas parlamentares do MPD começam hoje em São Vicente e depois em Santo Antão, a partir de 14 até domingo próximo. E, de certa forma, preparam, se vão servir de rampa de preparação para o debate mensal com o primeiro-ministro, cujo tema deve ser anunciado amanhã pelo grupo parlamentar do PICV. A Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina promete cumprir o mandato até ao último dia. Afastada de uma candidatura como cabeça de lista às próximas eleições autárquicas, Jacira Monteiro confessa que tudo está em aberto, mesmo sem nenhuma posição definida até o momento. A questão da candidatura independente acho que é até prematuro estar a abordar, até porque, repara, eu estou a dois dias do anúncio oficial. Toda e qualquer decisão tem que ser bem pensada, tem que ser bem articulada também. Eu tenho que estar em constante e diálogo com o meu partido. São assuntos que eu ainda não equaciono e não venho discutir e não ponho em cima da mesa. Por aquilo que está a dizer, sente-se que não coloca de todo, de parte, essa possibilidade. Alguma outra equação, Presidente da Assembleia Municipal? A mim não me foi feita ainda nenhuma proposta. É como eu já disse, eu estou focada em levar o meu mandato até o final. A partir de certo momento, acredito que haverá uma mesa, seja redonda ou quadrada, passo aqui a expressão, em que nós vamos discutir agora. Eu sei, tudo passa por negociações, tudo passa por dialogar, acima de tudo, por uma articulação muito próxima, tanto a Presidente como o candidato, tanto a Presidente como o partido. Portanto, é como eu já disse, Júlio, é precoce estar a adiantar e estar aqui a agir de cabeça quente. Portanto, é preciso ponderação, serenidade, tanto da Presidente da Câmara, mas também do partido e assim também do candidato, de forma a termos uma decisão coesa, por assim dizer. No programa Discurso Direto de Ante à Noite, Jacila Monteiro diz, sem rebusos, que tem ainda muito para dar ao município de Santa Catarina e à política. Esperava ser eleita nas próximas eleições. Não fui escolhida, mas isto não exclui-me do cenário político. Eu tenho muito para dar, tanto nas próximas eleições, mas também, ou nas próximas ainda, em 2028. Portanto, nada ainda está clarificado, decidido. E eu quero dizer que eu sou uma política, eu sou do MPD e tenho um espírito de missão. Eu ainda tenho um trajeto político e não acaba por aqui o fato de eu não ser candidata. Em 2024, o meu trajeto e o meu percurso político não acabam. A grande entrevista Discurso Direto com a Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina é transmitida em reposição depois das notícias das nove horas. O Presidente da República promete utilizar toda a sua influência pessoal para fazer valer a gestão das reservas da biosfera da CPRP. Uma promessa assumida ontem à tarde, na abertura do segundo encontro da rede de reservas da biosfera que decorre ao longo desta semana na Ilha do Fogo. Enquanto Champion da União Africana para a Preservação do Património Natural e Cultural e Patrono da Aliança da Década do Oceano, exercerei toda a minha influência para que os resultados da gestão das reservas da biosfera da CPLP sejam cada vez mais promissores. José Marém Neves considera que o segundo encontro da rede de reservas da biosfera é uma oportunidade para impulsionar a cooperação no seio da comunidade da lusofonia. Este encontro do fogo deve servir para mostrar a importância das reservas da biosfera na preservação da biodiversidade, na promoção do desenvolvimento sustentável e na construção de pontes entre as nações. Este é, na verdade, um espaço propício para compartilhar experiências, estratégias e desafios, fortalecendo a nossa cooperação em prol da preservação ambiental e cultural. Para Cabo Verde, as reservas da biosfera representam uma oportunidade para promover o desenvolvimento socioeconómico mais robusto e resiliente por via do turismo sustentável, da economia verde e azul e ainda através do reforço da conservação e uso sustentável de recursos naturais, culturais, históricos e patrimoniais. O chefe de Estado alerta que, mais do que ganhar estatuto de reserva da biosfera, é importante a sua manutenção. Para tanto, o sentido de equidade e justiça social e ambiental são fundamentais. É importante que cada país tenha em pauta a boa governança assente em princípios de descentralização, de participação, de transparência, de responsabilidade e de prestação de contas. É preciso continuar a aperfeiçoar os mecanismos de formulação e implementação das políticas públicas voltadas para a gestão dos recursos naturais e do ordenamento do território. Na participação da sociedade civil organizada, quer na mobilização de parceiros a nível regional e internacional. O Presidente da República, José Maria Neves, realça que a Agenda 2030 das Nações Unidas e 2060 da União Africana são âncoras para o sucesso da gestão das reservas da biosfera e caminho seguro para o reforço das ações no domínio da preservação do património natural e cultural. O Comitê de Pilotagem dos Programas de Conservação da Biodiversidade em Cabo Verde recomenda a certificação do sector das pescas, o envolvimento de pescadores e restaurantes. A conclusão é retirada da reunião realizada ontem em São Vicente pelo coordenador nacional dos projetos de conservação da BirdLife, Vida das Aves. E que minimiza os impactos da pesca ocidental, que acontece em grande medida, da pesca, atividades da pesca em zonas de conservação de aves marinhas e tartarugas marinhas e vários casos concretos da pesca ocidental com impacto significativo para a conservação das aves e tartarugas marinhas em especial. Portanto, saímos daqui hoje claros de que temos ainda alguns desafios para atacar relativamente à certificação. a rotulagem de uma pesca sustentável, mas saímos de que estamos engajados para conseguir debelar esses desafios e atingir o nosso objetivo, que é garantir essa conservação dos recursos marinhos, das espécies marinhas e de uma pesca mais consciente, mais sustentável. Eder Lindo Santos recorda que ficam concluídos daqui a um ano tanto o Programa de Conservação das Oves Marinhas na África Ocidental no Horizonte 2025, como o capacitar as comunidades da Cape Verde para práticas responsáveis na pesca artesanal. Os desafios são muitos, as recomendações estão claras. Nessas comunidades pescatórias, para que possamos ter esse engajamento e poderem também contribuir para a recolha de dados, de monitorização da megafauna marinha. Portanto, todo esse engajamento dos pescadores é muito importante. Portanto, toda essa campanha de sensibilização para a mudança de comportamento e atitudes, para poderem também contribuir para a conservação dessas espécies. A reunião de ontem foi organizada pela Bar de Live África em parceria com organizações ambientalistas da Cape Verde e entidades governamentais através das Direções Nacional do Ambiente e da Pesca e Aquacultura. A consulta pública para a subconcessão dos serviços portuários da Corte de ontem deve ficar concluída no dia 11 de abril. Daqui a 30 dias, o coordenador da unidade de acompanhamento do sector empresarial do Estado deixa claro que, à partida, a consulta pública tem como condição que a subconcessão abrange todos os portos de uma sentada. Um outro grande tema é, portanto, também os serviços portuários. Os serviços portuários, neste momento, a Enopor presta aos seus clientes. Se é algo interessante ou não para os parceiros estratégicos, colocamos como sendo parte da consulta pública. Aquilo que é o pessoal associado aos serviços portuários, portanto, a proposta é que seja também absorvido pelo operador privado. E em função da proposta desse operador, sendo certo que tudo aquilo que é a perspectiva a nível do mercado, as perspectivas são favoráveis, acreditamos que com este processo nós estaremos a criar ainda mais necessidades de mão de obra, o que justifica, convictamente, que com a reforma do trabalho portuário, que a Enopor estará a avançar, parte significativa dos colaboradores-estivadores com a idade ativa para continuar a dar as suas contribuições, será absorvido pelo novo concessionário. O jornalista Eugênio Teixeira traz-nos o essencial da intervenção do vice-primeiro-ministro na apresentação ontem do lançamento da consulta pública. Olavo Correia destacou a necessidade do país de acelerar os passos e ter um crescimento mais robusto para garantir as melhores condições de vida às populações, um processo segundo o governante que exige a abertura de cabo verde ao mundo. Por isso é que a subconcessão dos serviços portuários é um dos elementos importantes desta nossa agenda para permitir que nós consigamos conectar esse serviço com o mundo, atrairmos parcerias privadas para que possamos fazer com mais escala e fazer melhor e para também que possamos ter uma nova perspectiva em relação aos serviços portuários em cabo verde. Se nós pensarmos que só nós, Estado de Cabo Verde, ou empresas cabo-verdianas, públicas ou privadas, conseguiremos competir à escala global, estamos enganados porque basta vermos para a história económica os países que conseguiram vencer, como é que conseguiram fazer. O ato de lançamento do processo de consulta pública para a subconcessão dos serviços portuários, de acordo com o governo, constitui um passo significativo no sentido de melhorar a eficiência operacional e a competitividade global nos portos do país. Recordo que a concessão dos portos é detida pela Empresa Nacional dos Portos ao abrigo de um acordo assinado com o Estado. O declínio da Europa em termos económicos e de valores e, em contrapartida, o florescimento do mercado africano são causas que tendem a estimular os imigrantes a equacionar o retorno. A ideia é desenvolvida pela gestora, a da Helene Lopes Soares, que deixa a Bélgica para se instalar há um tempo na cidade da Praia e em São Nicolau, que vai ser a sede de um dos empreendimentos. Tem uma componente de hotelaria que se chama hotelaria slow, basicamente é um turismo slow, é aquele turismo que tem impacto, ou o impacto ambiental é muito menor. É construir ou aproveitar estruturas já existentes? É reutilizar, por exemplo, que esse contentor, que esse contentor que o imigrante está mandando, ou que moda o contentor que está bem, em vez de um contentor só para usar como armazenamento, vamos transformar aquele contentor num hotel, num quarto, para uma pessoa, etc. Agora, aquele quarto não te dá-lhe toda aquela infraestrutura, do saneamento, da eletricidade, etc. E, como é um contentor, não tem aquela vantagem que um dia, uns meses, ele pode estar na São Nicolau, num lugar, depois ele pode ir para outro lugar, ou até mesmo para outra ilha. Tem uma segunda empresa que é para ser baseada na praia, e com representação no Parque Tecnológico da Praia. É que ele é onde a fazê-lo um parceiro estrangeiro, que é o inglês, que também, com raízes africanas e brasileiras, que também faz parte desse movimento de voltar à África, de investir em África e América Latina. Portanto, é tecnologia, não é? Exato, essa é tecnologia. Além disso, a da Helena Lopes Soares tem planos para colocar a experiência adquirida em gestão ao serviço de empresas cabredianas. Empresas pequenas, mas também empresas grandes, ou até o governo, em melhorar a maneira que isso está a organizar. Uma coisa é ter uma ideia, uma coisa é ter um projeto, outra coisa é implementar aquele projeto. Ele é a que tem a sabedoria, ele é a que tem a crescidade. Depois, além disso, tem aquele área tecnológica, que como um trabalho já foi feito na área de IT e telecom, de fibra ótica, e note a reparar que o país agora tem um esforço e uma dedicação, um investimento muito, muito grande nas áreas tecnológicas, e é isso que nos vai pôr, conseguir trabalhos de melhor rendimento para o Cabo Verdeano. Na da Helena Lopes Soares recomenda que as condições de regresso estabelecidas pelo governo, de regresso dos imigrantes estabelecidas pelo governo, devem ser disseminadas com mais intensidade no seio da imigração. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que está otimista, declarações numa entrevista conjunta ao canal da televisão francês BFM TV e ao diário Le Monde, diz que o avanço da Rússia está travado, a situação é agora muito melhor na frente de batalha. Hoje, o Parlamento francês vai discutir um acordo no domínio da defesa entre a França e a Ucrânia. Dizer ainda, Carlos Santos, que os serviços estatais franceses foram alvos de ataques cibernéticos de intensidade sem precedentes durante 24 horas. Ataques de impacto, embora reduzido, mas o acesso aos sites do Estado já se encontra restaurado, segundo apurou a agência francesa de notícias. O Dia Mundial contra a Censura na Internet celebra-se hoje, criado pela organização não-governamental Repórteres Sem Fronteira. Em 2008, o dia tem com o objetivo criar consciência na sociedade mundial sobre a importância da liberdade de expressão. nas comunicações online, na defesa de uma internet única e acessível a todas as pessoas do planeta de forma igualitária. Agora, às sete de manhã, 21 minutos, está concluída esta edição do Primeiro Jornal. É a segunda edição desta semana. Hoje é terça-feira, dia 12 de março. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.